4 hábitos da modelagem de sucesso Hábitos número 1 da modelagem de sucesso Escolha onde você quer chegar nas diversas áreas Não adianta vocês ficarem perdendo tempo Não adianta você já começar pegando o modelo Se você não quer chegar onde esse cara chegou Sabe qual é um dos piores erros quando você vai modelar? É você escolher uma pessoa só Sendo que você tem várias áreas da vida Às vezes o Silvio Santos é uma referência para você E você modela o Silvio Santos Só que é o seguinte Como é que você vai modelar o Silvio Santos Se você estiver fazendo um produto digital e vendendo pela internet? Não tem como Às vezes você vai pegar um cara que tem muito menos expressão do que o Silvio Santos Mas é o melhor para você modelar Por quê? Você não vai encontrar detalhes específicos Porque assim, se você não sabe para onde está indo Qualquer caminho serve Escolha onde você quer chegar Onde você quer chegar nas várias áreas da vida Onde você quer chegar no relacionamento com seus pais? Você tem um modelo? Onde você quer chegar no relacionamento com seus filhos? Onde você quer chegar no relacionamento com o cônjuge? Onde você quer chegar no relacionamento com amigos? Onde você quer chegar na área espiritual? Como é que você quer se conectar com o Criador? Onde você quer chegar na área da diversão? Que muita gente esquece que é uma importante área da vida Diversão Onde você quer chegar? Na saúde Como é que você quer ter seu corpo? Onde você quer de atividade física? Onde você quer chegar na área profissional? Como é que vai ser seu trabalho, sua carreira, sua missão? Onde você quer chegar? Na contribuição Como você quer contribuir? Para quem você quer contribuir? Tem essas várias áreas da vida Você escolhe onde você quer chegar Depois de escolher onde você quer chegar Você vai para o hábito 2 No hábito 2 você vai escolher o modelo para cada área Gente, um dos piores erros é ter só um modelo Sério mesmo Não tenha só um modelo Tenha vários Sabe por quê? Tem alguns caras Que vão ser excelentes Extraordinários modelos Na área financeira Mas os caras vão ser um terror para você De modelo No casamento Tem gente que é Extraordinário modelo no casamento Mas é uma derrota na finança Então você pode modelar o cara Da forma como ele trata a esposa Só que você não pode Modelar o cara No que diz respeito a finanças Porque ele não sabe como chegar lá Tem cara Que é extraordinário Nas finanças Extraordinário No casamento Mas o cara não sabe como se divertir Então você precisa de um modelo de diversão Acredite Você precisa de um modelo De pessoa Que saiba se divertir Que saiba curtir a vida Tirar o melhor dela Tirar os melhores sorrisos Escolha um modelo para cada área Admirar É diferente de modelar Sabe por que? As vezes você Todo orgulhoso Só quer modelar O Elon Musk Quais são suas referências? O Elon Musk Jeff Bezos Tá legal falar né O Donald Trump O Richard Branson Paulo Quer dizer que você não pode Modelar esses caras? Lógico que pode As vezes a gente pega uma pessoa Tão longe Para modelar Que a gente não consegue Aplicar nada dela Você só fica admirando Na verdade O que a pessoa tem Ah o cara tem um jato Ah o cara tem um Ferrari Ah o cara tem casas Ah o cara mora em tal lugar Aconteceu o que? E aí o que que acontece? Pessoas próximas Que são extraordinários modelos Para você modelar Você está deixando passar Muitas pessoas Não pegam o modelo perto Porque elas são orgulhosas Porque elas não aceitam Que um amigo Que o fulano de tal Chegou nesse patamar E aí ela Meio que Para fazer bico Falar não é que Eu quero chegar no nível Do fulano de tal Não tem problema Sobe cinco degraus Depois você sobe Mais dez Depois você sobe mais vinte Depois você sobe trinta Você ligou? Eu reconheço Que dá para você ir Do primeiro degrau Para o quinto Para o décimo Mas do primeiro Para o degrau mil Não vai Nem o Ilamance Com todas as suas Invenções extraordinárias Foi do degrau um Para o degrau mil Não interessa onde você está O que interessa é Onde você quer chegar Você precisa ter modelos perto Não interessa Se você quer ser bilionário Bacana Você quer ser bilionário Mas e diga Quem é que está fazendo Um milhão por ano Você quer fazer Um milhão por ano Você quer fazer Dez milhões por ano Você quer fazer Cem milhões por ano Quem é que está fazendo Comece a observar E modele essa pessoa Gente é sério Para modelar Você tem que engolir orgulho Não comece direto no cara Use ele como inspiração Como um exemplo aspiracional Mas para você fazer O seu Se você está no zero Começa com cinco dígitos Dez mil Começa com seis dígitos Cem mil Você ligou? E aí você vai subindo Aí o hábito número três É Respeite a essência do processo Por que essência? Porque vai ter coisas Que você vai fazer diferente Pode ter certeza No início Você pode até parecer uma cópia Só que tem um detalhe Com o tempo Você vai pegando a sua identidade Ei, você que é empresário Ei, você que estuda para concurso Cara, por que você está tentando fazer da sua forma Ao invés de respeitar o processo Ao invés de respeitar o passo a passo Respeitar o processo é isso É respeitar o passo a passo É isso que você precisa aprender Para você sair de dez mil para cem mil De cem mil para um milhão De um milhão para dez milhões De dez milhões Cara, surreal É lógico que você pode ir de cinco dígitos De dez, vinte, trinta mil Mais rápido para trezentos mil Do que eu fui Do que o fulano foi Mas dá para ir de dez mil Para cem mil Lógico que dá Dá para ir de cem mil Duzentos mil Para um milhão Lógico que dá O grande detalhe É que as pessoas às vezes valorizam Umas coisas bobas Você não está fazendo cem mil Porque você está muito tempo preso Nessa sua mentalidade A diferença de ganhar Vinte mil para cem mil Não tem muito a ver com o tempo Tem a ver com isso aqui Só com mentalidade Quando você trabalha a sua cabeça Daqui a pouco você está fazendo Cento e duzentos mil no mês E você está achando sem graça Então, respeite o processo O que é o processo? É o passo a passo Posso alterar algumas coisas do processo? Lógico que pode Porque você modelar É você copiar Adaptando para a sua realidade Quando você adaptar para a sua realidade Você vai ser mais autêntico do que nunca Em todas as áreas Você vai ver pessoas modelando E quem modela chega mais rápido Busque estar perto dos seus modelos Busque estar perto de quem está fazendo acontecer Quando você modela próximo Quando você está próximo dos seus modelos Você começa a perceber coisas interessantes Às vezes você tem o Jorge Paulo Lehmann como exemplo Você está vendo só pela televisão Mas quando você conhece o cara de perto Você percebe que esse cara faz um monte de coisas Que você achava que se você fizesse Você não conseguiria chegar E ele fez inclusive Quando ele estava construindo a carreira dele Dá uma olhada de perto Se for necessário O cara mude para onde essa pessoa está No número quatro Você tem que observar o resultado do processo Você tem que ver se aquilo que você está usando Está dando resultado Porque sabe o que acontece? Às vezes você acha que está fazendo a mesma coisa Às vezes você acha que está modelando Mas na verdade você não está Então você tem que observar o resultado Aí se você perceber que você não está tendo resultado Aí você tem que prestar atenção no seguinte Será que eu fiz pelo tempo necessário? Porque às vezes você quer ter o resultado em dez dias Que o cara demorou seis meses para ter Ó, se você está modelando Provavelmente você vai ter o resultado Até mais rápido que o cara Existe um prazo Então dá uma olhada Se você tiver tudo certo com o prazo Faça ajustes na vida Você precisa fazer ajustes o tempo todo Isso é legal É isso que não deixa a vida tediosa É isso que não deixa a vida chata Cara, isso é poderoso Certamente você que nunca estudou PNL Você não sabe o que é modelar em alto nível Quem você precisa modelar hoje? Cara, você vai pedir conselho Para ganhar 100 mil reais Para um cara que ganha 10 Você está de brincadeira comigo, né? Ah, Paulo, então eu não vou respeitar o cara que ganha 10 Porque eu ganho 100 Não é isso É porque esse cara pode te ajudar em outras áreas Tem cara que não sabe como fazer 200 mil por mês 300 mil por mês Mas o cara tem uma conexão com Cristo maravilhosa Que eu admiro Então eu vou modelar esse cara Na conexão com Cristo Acredite, se você só tem um modelo Você está errado Sua missão hoje É encontrar de 5 a 10 modelos Para várias áreas da tua vida Não tem problema ter 2 ou 3 não, tá? Mas na hora de você seguir um processo É importante você dar uma olhada no cara Cara, se o cara tem resultado Se o teu mentor tem resultado Segue o que o cara está falando Faz várias vezes Até dar certo Modela Você precisa de vários modelos Cara, isso vai acelerar a sua vida Pare de ficar bitolado em apenas um modelo Tenha vários modelos Então cuidado Tem modelos que serviam antes Que não servem mais No concurso Na atividade física Financeiramente Em relação a carro Em relação a casa Em relação a viagens Se ligou? Tchau